A FEVAR está com inscrições abertas até o dia 6 de junho, para a quinta edição do curso Tópicos em Antimicrobianos. A capacitação é voltada para profissionais e estudantes da área de análises clínicas. No curso vão ser apresentados temas relacionados aos antimicrobianos, classificações, mecanismos de ação e aspecto de atividade. Além disso, pontos relevantes na confecção e interpretação de exames de laboratório. Conhecimento essencial para profissionais que trabalham no setor de bacteriologia. Na primeira parte vai ser abordado então mecanismos de ação dos diferentes antibióticos, espectro de ação, classificação desses antibióticos, efeitos colaterais, enfim, uma parte mais de conhecimento geral sobre os diferentes antibióticos. E no segundo dia é que entra realmente a parte que eu acho bastante válida para os profissionais da área de análises clínicas, que aborda então a confecção do exame laboratorial, que se chama antibiograma, que vai permitir ao profissional realizar esse exame, realizar esse teste laboratorial, que vai permitir ao médico a eleição, a escolha do antibiótico correto. Uma resolução publicada no final do ano passado proíbe a venda de antibióticos sem receita médica. Com essa determinação, o Ministério da Saúde pretende conter o evento chamado resistência bacteriana, que é provocado pelo uso incorreto de antibióticos. Aqui é um tema que vai ser bastante abordado nesse curso, né, se vai conhecer, se vai entender, se vai saber como pesquisar e interpretar os diferentes mecanismos de resistência bacteriana, que acabam impossibilitando o uso de diferentes antibióticos. Qualquer pessoa interessada pode participar. No entanto, o curso é indicado para profissionais e estudantes ligados à área de análises clínicas. Entendo eu que biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, demais profissionais e estudantes da área vão ser muito bem-vindos e vão ter um excelente aproveitamento desse curso. Mas qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre antibióticos, entender o evento da resistência bacteriana, entender como que se faz o teste para se administrar corretamente um determinado antibiótico, pode participar do curso sim.